O ciclo menstrual é constituído por alterações cíclicas nos ovários e no útero, que chamamos de ciclo ovariano e ciclo uterino, tais alterações. O ciclo ovariano inclui as fases folicular e lútea, separadas pelo evento da ovulação. O ciclo uterino, por sua vez, possui as fases menstrual, proliferativa e secretora. Todo esse ritmo menstrual feminino está sob controle endócrino do eixo hipotálamo, hipófise e ovários. Bom, vamos compreender aqui como esse eixo exerce seu controle no corpo da mulher. Primeiramente, vamos entender de modo geral o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, para ficar mais fácil de entender as alterações hormonais durante o ciclo menstrual. Bom, a primeira secreção a ser considerada são de neurônios do hipotálamo, que liberam na circulação local o hormônio liberador de gonadotrofinas, ou GNRH. Este hormônio estimula os gonadotropos hipofisários a sintetizarem e liberarem as gonadotrofinas. Elas, as gonadotrofinas liberadas pela hipófise, quando estão estimuladas pelo GNRH, são o hormônio genotenizante, cuja sigla é LH, e o hormônio folículo estimulante, cuja sigla é FSH. Essas gonadotrofinas agem nos ovários e, fruto desses efeitos, vemos a síntese e secreção dos esteroides sexuais tipicamente femininos, ou seja, os estrógenos e as progestinas, como a progesterona aí é a principal. Além dos esteroides sexuais, os ovários também liberam hormônios peptídicos que modulam a atividade desse eixo. São esses peptídeos a inibina e a ativina. Muito bem. O eixo hipotálamo hipófise ovário ganha em complexidade devido ao fato dos fatores produzidos, ou seja, esses esteroides e esses peptídeos, causarem tanto feedback negativo quanto feedback positivo, dependendo do contexto do ciclo menstrual que a gente considera. Nesse sentido, a modulação da secreção das gonadotrofinas, por esses feedbacks negativos e positivos, determina, no final das contas, o ritmo menstrual normal. Para gerarem seus efeitos, o FSH e o LH se ligam a receptores acoplados à proteína G das células dos folículos em desenvolvimento. As células da teca possuem receptores de LH, enquanto as células da granulosa têm receptores tanto de LH quanto de FSH. Contudo, os receptores de FSH das células da granulosa as habilitam a serem reativas a este hormônio, ao FSH, constantemente, enquanto os receptores de LH dessas células, das células da granulosa, surgem no final da fase folicular e se tornam mais importantes desse momento em diante, ou seja, ali do final da fase folicular e durante a fase lútea do ciclo ovariano, pois o LH estimula, no final das contas, essas células a produzirem, as células da granulosa, a produzirem progesterona. Sob a ação dessas gonadotrofinas, podemos destacar a estimulação da multiplicação celular das células ovarianas, o que leva ao desenvolvimento folicular e à diferenciação de tais células. Agora, numa perspectiva endocrinológica, as gonadotrofinas são cruciais para estimularem a produção dos esteroides sexuais. Vamos entender a síntese desses esteroides induzidos pelas gonadotrofinas. Muito bem. As células da teca têm receptores de LH, logo, são reativas a ele. O LH estimula as células da teca a produzirem andrógenos. Então, veja, as células da teca têm uma certa semelhança às células de Leidig do testículo. Ambas são reativas ao LH e produzem andrógenos. No caso da célula da teca, que produz andrógeno, a gente pode destacar especialmente a produção do andrógeno chamado androstenediona, além de estimular também a síntese de progesterona, que é um intermediário na produção de andrógenos. Bom, primeiramente, a androstenediona formada difunde para as células da granulosa, passando facilmente pela membrana celular. Por quê? Porque a androstenediona e os outros andrógenos, os esteroides em geral, são lipossolúveis. Então, eles não têm problemas em passar por membranas plasmáticas. Em segundo lugar, sob efeito do FSH, as células da granulosa produzem uma enzima chamada aromatase e também algumas outras enzimas. Mas eu vou destacar que, nesse momento, apenas nesse momento, aqui, é a aromatase. O que a aromatase faz? Ela converte a androstenediona e outros andrógenos, no final das contas, em estrógenos. Bom, em suma, podemos dizer que os andrógenos produzidos nas células da teca são convertidos, então, a estrógenos nas células da granulosa. Esse é o conceito-chave aqui que eu passo para vocês, ok? E a gente pode dizer, no final das contas, que a produção de estrógenos ovarianos requer duas células, a ação das duas células, da teca e da granulosa, e a ação das duas gonadotrofinas, o LH e o FSH. Além da produção de estrógenos, temos também a produção de progesterona. As células da teca produzem progesterona. Mas, no fim da fase folicular e durante a fase lútea, devido ao surgimento de receptores de LH nas células da granulosa, o que torna essas células reativas ao LH, vemos a indução da produção de progesterona também pelas células da granulosa. Falendo reforçar aqui que esse evento é crucial na fase lútea do ciclo ovariano. Muito bem, os estrógenos e a progesterona formados, tá, vão para a corrente sanguínea e são transportados livres, não, são transportados associados a globulinas específicas devido ao seu caráter lipossolúvel, né? Um transporte típico aí dos hormônios que são lipossolúveis, como esses esteroides. Bom, note que a ação conjunta das células da teca e da granulosa é necessária pela falta de enzimas chaves para transformar certos esteroides em outros. Então, enquanto as células da teca sintetizam a androstenediona, elas não produzem a enzima aromatase. Devido à falta de aromatase nas células da teca, não é possível gerar estrógenos a partir desse andrógeno, né, da androstenediona. Então, nessa linha, é central a ação das células da granulosa, pois sob o efeito do FSH, produz aromatase e, portanto, pode transformar androstenediona em estrógenos. Então, nessa linha, é importante frisar aqui que a biosíntese de estrógenos requer a alteração das duas gonadotrofinas e a atividade celular das células da teca e da granulosa. Por outro lado, a síntese das progestinas, como a progesterona, pode ser promovida por ambas as células. E aí E aí E aí